Boa aí, né, senhores? Boa aí, né? Mais uma vez aqui no Me Segue na História e antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir, como sempre, para se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que está rolando aqui no Me Segue na História. Desenhos animados, história, história e mais história. Bom, vídeo de hoje, como sempre, direto ao ponto, sem muita edição, respondendo uma pergunta e explicando um super mal entendido que se propaga em redes sociais, se propaga principalmente via WhatsApp, né, cara? E já foi nome de filme, mas vamos desfazer o mal entendido sobre religião, sobre fé, cara, e sobre, né, nilismo, né, cara? Bom, porque nilismo, né? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a frase é, Deus está morto. Cara, primeira resposta, né, cara? Deus não está morto, diferente da tua religião ou fé. Quando Nietzsche diz Deus está morto, ou Deus não existe, ou Deus morreu, ele não quis dizer que, ele não afirma que Deus não existe. Essa frase foi mal interpretada. Nietzsche está querendo dizer, eu não vou entrar em muitos detalhes na história de Nietzsche, mas está querendo dizer que Deus ocupa o espaço vazio do que você não consegue entender, que é o inexplicado. Nietzsche não matou Deus. As pessoas usam Nietzsche de forma muito errada e criam marketing em cima de uma frase que não faz sentido na realidade. Nietzsche não matou Deus. Deus não está morto. Deus é uma necessidade para o ser humano. Quando a gente está falando de Deus, a gente está falando da tua fé. A gente não está falando do Deus grego, com o barbão e o cabelo branco, com a túnica branca, sentado numa nuvem jogando raio na humanidade. Não. O ninismo, principalmente existencial, ele trata de, assim, as pessoas que se adaptam, se adaptam, são adeptas, se adaptam mesmo, porque desconsideram que a realidade é simplesmente uma existência, uma passagem aqui e acabou. O desligar de botão é um off. Cara, tua vida não é um computador, você não acabou aqui. Cara, a vida vai ser muito chata, muito cruel, muito ruim, se você acreditar que depois disso aqui não tem nada. Você vai viver por viver. Mas aí tu vai me perguntar, tá, mas e aí, quem rege o universo? Cara, se existe uma lógica, se existe um algoritmo para tudo isso, alguém escreveu. Não é um acaso. E se você chamou o acaso de Deus, eu, cara, é o que tu quer, a tua fé. Agora, viver por viver não faz sentido. Deus é o melhor que tu tem para te aliviar das tuas dores. Aí tu me pergunta, mas que Deus cruel que deixa a guerra acontecer, que deixa o universo, que deixa pessoas, que nascem pessoas boas, que nascem pessoas ruins. Não sei de responder isso. São mais perguntas do que respostas. Mas se eu não acreditar num Deus supremo, em alguma coisa que rege tudo isso que a gente vive, não faz sentido viver. Não faz nenhum sentido. É claro, cara, religião, só trouxe... Religião, cara, não salva ninguém, só trouxe desgraça, cara. Toda a guerra, toda a maldade que aconteceu no passado, seja ela no período do cristianismo ou antes do cristianismo, sempre foi baseado num Deus, num mito ou alguma coisa. Sempre foi justificado na religião. As cagadas da igreja católica, as cagadas do cristianismo, cara, nas caças brusas, tudo foi cagado por base de religião. Não foi fé, cara. Não foi fé. Não confunda religião com fé. Não abandone a sua fé por conta de frases feitas de internet. Pelo contrário, cara. Se apegue mais à sua fé. Porque é a única coisa que vai te separar, velho. Sabe, se tu é cristão, tu é budista, tu vai do islã, não importa a tua religião. O que importa é que a tua fé precisa te manter são. Viver sem fé é simplesmente viver por viver. E o ateu, ele só é ateu, até ele precisar de Deus, ou do Deus dele, que ele acredita. Ele é ateu graças a Deus. Basta o cara ficar doente, basta o cara estiver na beira da morte, ele não reza. Ou o universo me salva. Não, ele vai pedir, ele grita a Deus. É igual gritar mãe. É universal. Então, por mais que tu queira, que tu entenda, Deus é uma necessidade pra humanidade. É um bem precioso que tu tem pra usar na lacuna que tu tem da tua existência. Quando tu chega ao nível máximo de calcular que a tua existência, ela não faz mais sentido. Quando você faz essa análise completa e diz que não faz sentido nenhum aqui, cara, pra muitos, o suicídio é a solução. O cara vai se matar, porque ele não vê sentido na vida. A vida dele é uma merda. O cara não consegue sair do lugar. Cara, ele vai se matar, porque ele analisou. E ele não tá errado, porque a análise dele, por um momento, por um conjunto de fatores que ele vive, é o melhor que tem ele ir embora. Se esse cara toma essa decisão, é porque ele não tem fé em nada. Ele não tem fé em nada que ele possa fazer vai ajudar ele. E ele comete o suicídio. É claro que tem funções patológicas, tem a depressão, mas, cara, é todo um conjunto de fatores que vai te levar pra química do teu corpo. A fé te salva, cara. A fé salva. Seja ser fé na pedra sagrada, na borboleta colorida, no cavalinho branco com o unicórnio, ou o deus barbudo sentado na nuvem. É a tua religião. Mas eu tenho que ter fé em alguma coisa. Sem fé, cara, tu não vive. Tu vai padecer. Tu vai virar um computador velho, que um dia vai parar de funcionar. Então, não entra nessa onda, cara. Entende melhor a Nietzsche antes de sair por aí falando besteira, né, cara? Lê da Toyeves, que também é muito legal. Eu tenho muita dica aí de coisa boa pra tu ler do que essas boas salidades que tu encontra aí em frase pronta de Facebook, de Instagram, ou de grupo de família de WhatsApp. Então, deus não está morto. Só isso. Nietzsche não matou ninguém. Deus está vivo. E tu precisa dele. Bom, me segue na história. A gente se vê mais tarde. Espero que tenha entendido um pouquinho mais, né, dessa frase mal espalhada pelo planeta. Tchau, tchau.